Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho, ó, metade do mês aí, viu? E este é o Alba News, que traz as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Globo, atentado a Trump, eleva temor de violência política nos Estados Unidos. No estado de São Paulo também há informação, atirador que feriu Trump usou fuzil e tinha explosivos no carro. O gaúcho Correio do Povo também destaca esta informação, ataque a Trump e a bala corrida eleitoral nos Estados Unidos. Destaque agora para as manchetes dos jornais em circulação na Bahia. A capa do jornal A Tarde destaca, Bahia registra mais de 5 mil alertas de bloqueio de celular. No jornal Correio, denúncias de intolerância religiosa crescem 300% na Bahia. Lamentável, né? Na tribuna da Bahia, um tiro que pode mudar a história. Agora as notícias internacionais. Esse foi destaque aqui no Brasil, que será destaque também nos principais jornais do mundo nesta segunda-feira, o atentado a Trump. A gente começa com o jornal do Reino Unido, The Guardian, política dos Estados Unidos. Trump vai a Milwaukee para a Convenção Nacional Republicana após tentativa de assassinato. No norte-americano The Wall Street Journal, tiroteio em Trump é um fracasso impressionante para o serviço secreto. O ataque ao ex-presidente Donald Trump talvez marque a maior crise de segurança da agência desde que Reagan foi baleado em 1981. No espanhol El País, a Argentina é mais uma vez campeã da América. No francês Le Figaro, legislativo. Conselho de Ministros é convocado para esta terça-feira antes da renúncia efetiva do governo. Hora da previsão do tempo para hoje, segunda-feira em Salvador e em outras cidades da Bahia. A gente vai para a vitória da Conquista, a capital do Biscoito. O dia será de sol com algumas nuvens e não chove por lá. Mínima de 14, máxima de 26 graus. Em Lençóis, na Chapada Diamantina, segunda-feira será de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva também. Mínima de 18, máxima de 30 graus. Salvador que sim, deve chover hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora, o que não é mais novidade em Salvador, né? Mínima de 22, máxima de 28 graus. A gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira, com notícias e destaques do Alba News para você. Sempre com um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima segunda-feira, excelente semana para você, cheia de oportunidades. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho